Eu vou começar então falando da embalagem, que essa embalagem aqui, ela tá poderosa Essa aqui que eu comprei, que foi direto mesmo no site da Forever Lease Ela é de 250 gramas, só que tem a maior, que é o pote de 950 gramas A consistência dessa máscara, ela é bem firme E ela tem uma cor branco, só que é um branco gelo E o efeito dela é de teia O cheiro dela é bom demais, é um cheiro extremamente feminino Que me lembrou um pouco o hidratante corporal Só que é aquele hidratante corporal mega cheiroso E ele fixa no cabelo, seus cabelos ficam cheirosos até o outro dia Aí agora vamos então a aplicação dessa máscara Como eu falei, ela tem um efeito teia E mesmo a consistência dela sendo bem firme, ela é fácil de enluvar, de espalhar E é maleável Só não achei que ela chega a ser desmaiadora Só que eu passei com o cabelo meio seco já E não senti dificuldade pra espalhar ela nem enluvar Aí o tempo de espera dela é de até 10 minutos Ou até a máscara penetrar bem nos fios Que essa máscara aqui, ela demora um pouquinho pra penetrar Pelo menos eu achei E aí o tempo que eu deixei foi de 10 minutos Aí após então deixar o tempo de pausa Eu então enxaguei os cabelos No enxaguei eu achei que ela espuma um pouquinho Só que assim, ela dá muita maciez, sedosidade Senti um leve encorpamento E o que mais me chamou a atenção foi o desembaraço dela O cabelo já sai bem desembaraçado, bem condicionado mesmo Aí após isso eu deixei o cabelo secar naturalmente Pra eu ver bem o resultado dos cabelos Aí eu passei rapidamente a chapinha na raiz, sem muito capricho E vim com o Babyliss nas pontas Pra disfarçar o enrolado Porque meu cabelo, como eu já falei em outros vídeos Ele já tá bem enrolado E por que que o Babyliss colocou o nome Dessa máscara de máscara poderosa Porque essa máscara aqui, ela é o puro poder Porque ela vem com as 3 etapas Do cronograma, no qual promete 10 benefícios em 1 E essa máscara aqui, ela é indicada pra todos Os tipos de cabelo, no qual ela vai Nutrir, restaurar, trazer uma hidratação Intensa pra camada mais profunda Da fibra capilar E ela também vai proteger os cabelos Do ressecamento causados por agressões do tempo Como por exemplo, o sol E também de temperaturas altas Como chapinha, secador E a Idreza diz pra nós quais são os ativos dela Pra nutrição, gente, ela vem com óleo de rícino E óleo de coco Pra hidratação, ela vem com o pantenol Só que ela também tem glicerina na fórmula Que também é hidratante E na parte de reconstrução, de restauração dos fios Ela vem com o extrato de caviar O extrato de caviar, ele é muito rico em aminoácidos Que penetram rapidamente dentro dos fios E vai trazer então essa reconstrução da fibra capilar E aí também ela vem com as ceramidas Que vai trazer o brilho, a sedosidade E aí ela também vem com ácido cítrico Que vai ajudar a trazer o selamento E o fechamento das cutículas Então ela é uma máscara que está riquíssima E vocês podem ver que tem então as três etapas no cronograma Mas Dresa diz aí Você sentiu essas três etapas? Qual que foi a que prevaleceu mais? Então amadas, olha, eu senti sim E aí você já passa ela e já deixa o cabelo ok Que já vem com um pouco de cada um Que é isso que eu senti dela Ela vem com um pouco de hidratação, um pouco de nutrição, um pouco de reconstrução Não chega a ser uma hidratação potente Uma nutrição potente, uma reconstrução potente Porém ela traz um tratamento completo com as três etapas E aí Dresa, quais são esses dez benefícios em um Que ela está prometendo que tem E ela cumpriu cada um deles? Gente, ó, vamos lá Os dez benefícios em um são Repara os cabelos secos e danificados Ok, ela cumpriu porque ela dá uma boa hidratada nos fios E uma reparada Protege do calor, do secador e da chapinha Porque ela vem com essa proposta de proteção térmica também Eu não consigo usar uma máscara e depois secar o cabelo Sem utilizar um protetor térmico além disso Só que ela está prometendo que tem essa proteção térmica Então vamos lá, no dia que a gente esquece Ou quer deixar o cabelo mais protegido ainda Então ela é super ok pra isso Terceiro, dá brilho e controla o frizz Olha, ela dá um brilho legal sim Não chega a ser aquele brilho estonteante E na questão do frizz, ela deu uma reduzida no frizz Ela não tirou totalmente, mas deu uma boa baixada Deixa os fios suaves e sedosos Sim, eu achei que meu cabelo ficou muito suave e sedoso Ficou maleável Com um leve pezinho, como eu falei, da reconstrução e nutrição Mas ficou muito sedoso e suave sim Desembaraça, sim gente Ela é super ok pra desembaraçar Nutre profundamente Eu senti uma nutrição sim Digamos que uma nutrição média no cabelo Hidratação máxima, sim Ela dá uma boa hidratação Como eu falei assim Ela dá uma hidratação, reconstrução e nutrição Nada daquela muito potente em cada um Mas super ok Que super dá conta da necessidade do cabelo sim Aí depois previne pontas duplas Proteção contra pontas duplas A gente só consegue observar com o uso prolongado da máscara Então essa aqui eu vou ficar devendo Aí dá corpo e maciez aos fios Ela dá maciez sim Eu senti sim um leve encorpamento Leve, mas senti E facilita o pentear Assim ela vem sim com o desembaraço No qual facilita o pentear com certeza Aí pra concluir aqui então Eles estão dizendo que é um resultado de salão Máxima absorção de nutrientes Alta consistência Super concentração de ativos Rende muito mais Super vitaminada Resultado perfeito na primeira aplicação Ela rende muito mesmo essa máscara Você não tem necessidade de usar muito produto Aí concluindo então Ela vem com as três etapas do cronograma Aí isso vai variar de cabelo pra cabelo Então no meu foi hidratação barra reconstrução Idreza diz aí Ela é uma máscara liberada? Olha meninas Na embalagem tá descrito que Ela é livre de óleo mineral para bênus e sal Ela não chega a dizer que é uma máscara liberada não Eu vou deixar aqui no box de informações A composição dela Pra quem faz as técnicas Dá uma bisolhada E aí também que é super jóia Que ela não é testada em animais Então espero então que vocês tenham gostado Que eu tenha tirado um pouco da dúvida de vocês Sobre essa máscara Então deixa um joinha Compartilha Comenta Fiquem com Deus E até o próximo vídeo meus amores Tchau